Você quer algumas dicas pra você começar a beber vinhos? Se você tá começando agora, ainda tem dúvidas, não sabe se você consegue beber, se você já tem informação suficiente, fica tranquilo, você pode beber seu vinho, vai ser muito bacana você estar com a gente aqui, pra você poder desfrutar desses vinhos maravilhosos aqui, ó, tô com o meu, olha só, esse aqui, já vou contar pra vocês qual é. Mas antes disso, quero te convidar pra três coisas. Primeiro, assinar o canal, tá aqui embaixo, é só você clicar em assinar, e você vai receber todas as informações. O segundo é esse sininho que tem do lado aí, que é um sininho mágico, é só você clicar nele, e aí toda vez que eu mandar um vídeo novo, né, que aparecer um vídeo novo meu, você vai receber em primeiríssima mão, você não precisa nem esperar receber e-mail nem nada. E terceiro, se você gostar do conteúdo, se tiver bacana pra você, manda um comentário, pode escrever positivo ou negativo, enfim, escreve pra mim que eu quero saber o que você tá achando do conteúdo. Mas vamos lá, eu quero te dar algumas dicas pra que você possa beber, pra que você possa começar a beber vinhos, né. E a primeira delas é o seguinte, eu sugiro que você, deixa eu pegar aqui minha garrafa, que você, quando você vai começar, que você tá aprendendo sobre vinhos, que você tome vinhos varietais. O que que são os vinhos varietais? São vinhos feitos com uma uva só, ou que vinhos que tem bastante, muito, por exemplo, 80%, 90% de uma uva e um pouquinho de outra, a ponto de aparecer, por exemplo, como esse aqui, olha. Esse é o Marquési de Salento primitivo. Se tem, por exemplo, 5%, 10% de Cabernet Sauvignon, não tem problema. Esse aqui é um vinho primitivo, porque não vai fazer diferença. A uva é primitivo, tá? Você pode começar com Cabernet Sauvignon, com Merlot, com Taná, com Chardonnay, com Sauvignon Blanc, com o que quer que seja. Mas comece com as uvas varietais. Por quê? Porque você passa a entender bem o vinho. Eu tô provando esse aqui, esse primitivo, como eu disse pra vocês, eu tô com ele na taça e eu consigo entender melhor o que é a uva primitivo quando eu tomo só ela. Depois, quando eu tomar primitivo, com Cabernet, com Merlot, com Sirá, tudo bem, aí você vai misturando, você vai entendendo melhor as coisas. Mas, a princípio, se você tomar o vinho varietal, você vai conseguir determinar melhor na tua cabeça o que é um vinho primitivo, o que é um vinho Merlot, o que é um vinho Sirá e por aí vai, tá? Outra sugestão que eu tenho pra vocês é o seguinte, é que você, na medida do possível, é claro, que você faça degustações com a mesma uva. Por exemplo, digamos que você fale, puxa, eu gostei da primitivo. Legal, você gostou da primitivo? Compra o primitivo, esse aqui, por exemplo, Marquese de Salento. Compra um outro primitivo, um outro primitivo, um outro primitivo, claro, depende de quantas pessoas vocês vão ter juntos aí. E você faz uma degustação de primitivos, ou uma degustação de Cabernet, ou uma degustação de Sirás, e aí você vai, então, provando, você vai entendendo as diferenças que eles têm. Um primitivo é um pouquinho mais doce, outro é um pouquinho mais apimentado, outro tem um toquezinho mais de cereja, outro tem um toquezinho mais seco, e aí você vai entendendo a diferença entre eles, mas entendendo como é a uva. Isso vai te ajudar muito a determinar qual é a tua percepção em relação a uma uva, uma determinada uva. Uma outra coisa muito importante é que você se atente. Olha só, agora a gente vai sair um pouco dos vinhos e a gente vai mais para a nossa degustação, porque a gente sabe, é claro, você tem, é muito gostoso você tomar vinhos e tal, mas os vinhos não são bebidos, na maioria das vezes, não são bebidos sozinhos. Você não pega uma garrafa desse aqui e fala, hoje eu só vou tomar uma garrafa de Marquesa e de Salento primitivo. Você sempre tem alguma coisa para comer. Então, quanto mais você entender da harmonização, da junção do vinho com a comida, melhor vai ficar o seu vinho. Se eu pego esse vinho aqui, por exemplo, esse aqui, e eu coloco ele com uma comida que não é legal, se eu coloco uma comida que vai ficar ruim, com um peixe, por exemplo, um peixe não vai combinar muito bem com um primitivo. Eu posso até no final dizer, puxa, não ficou tão legal, não gostei desse primitivo. Não é isso. Provavelmente você não gostou da combinação. Se você souber a combinação certa, você vai aproveitar melhor o vinho. Ah, mas como é que eu consigo a combinação certa? Tem duas formas. Estudando, você pode ir aprendendo aos poucos ou você pode ir testando. Você vai entendendo, você fala, puxa, eu provei com peixe e não deu certo. Vou provar agora com uma carne. Deu legal, mas não teve tanta força. Preciso de uma coisa mais encorpada, mais leve, mais forte, mais apimentada, menos apimentada. Enfim, você vai fazendo aí as suas associações até você chegar em uma boa harmonização. Isso vai te ajudar, certamente, a beber melhor os vinhos e a colocar os vinhos mais frequentemente na sua degustação, no seu dia a dia. Tá bom? E outra coisa, assim, para a gente terminar, outras dicas que eu quero dar para vocês, duas dicas rápidas. Aliás, três dicas. Primeiro, tenha um bom saca-rolhas. Olha só, o meu aqui é esse aqui. Esse é o que o pessoal chama de amigo do sommelier. Esse é um saca-rolhas pequeno, simples, fácil. Quer dizer, não sei se é fácil de usar. Você tem que saber usar. Eu já fiz um vídeo, depois eu mando para vocês de novo, um vídeo mostrando como usar esse saca-rolhas. Ou que você tenha um bom saca-rolhas que você possa tirar a rolha sem grandes preocupações, sem quebrar, sem estragar, sem ter que apertar, sem ter que colocar a chave de fendas e nada disso, tá? E outra coisa é que você tem uma boa taça. Não é obrigatório. Você não precisa. Ah, mas então eu não tenho uma boa taça, eu não consigo apreciar um bom vinho. Consegue sim. Você consegue tomar um vinho em qualquer taça que você quiser. Mas uma boa taça de vinho como essa, que não custa caro, uma taça de vinho tinto, como essa aqui, que custa em torno de 30 reais mais ou menos, você vai conseguir apreciar melhor os aromas, os sabores. Eles vão exalar melhor aqui pra vocês. Se for de cristal, melhor ainda, tá bom? E por último, quero dar uma sugestão pra você, que você tire, caso você tenha, por favor, caso você tenha, tire qualquer preconceito. Olha, eu não bebo vinho brasileiro, eu não bebo vinho que não seja tinto, eu não gosto de rosê. Todos esses preconceitos fazem com que a gente não prove novos vinhos, a gente não conheça coisas diferentes, conheça sabores, texturas, aromas diferentes. Então, quanto menos preconceito a gente tem, mais a gente prova, mais a gente conhece, mais a gente consegue entender os vinhos. Provando um bom vinho rosê, pode ser que você desperte algum aroma que você vai perceber nos vinhos tintos. Provando um bom rosê, pode ser que você perceba o frescor dos vinhos brancos. Todos estão interligados. Isso é o mais interessante, isso é o mais gostoso, é o mais bonito dos vinhos. Então, essas são minhas dicas pra você, pra que você comece a beber sem preconceito, com bons equipamentos, bons acessórios, e que você tenha aí vinhos pra que você possa provar, possa entender, possa começar a fazer a sua degustação. Esse aqui é o primitivo que eu tenho hoje, é uma sugestão, você pode ter um KBB, um CIRRAR, um MERLÔ, enfim, o que você quiser, tá bom? E fique ligado, não esqueça, assina aí o meu canal, clica nesse sininho e deixa um recado pra mim, manda aí uma mensagem, se você gostou, se você não gostou, assiste o próximo vídeo, vem comigo, porque sempre a gente tem muita informação legal por aqui, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!